Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? No domingo passado, no dia 25 de março de 2018, a editora HarperCollins Brasil organizou, no dia de ler Tolkien, um evento para mostrar como ela pretende lançar as obras de Tolkien em nosso país. O TT, claro, esteve presente com a editora e hoje vocês conferem tudo o que aconteceu por lá. Música Hoje vamos saber então das últimas novidades da editora HarperCollins Brasil em relação às obras de Tolkien. Então, antes de começar, já dá o like aqui no vídeo para não esquecer depois. Quem está chegando agora já se inscreve no canal clicando aqui no botão vermelho e ative as notificações clicando aqui no sininho para não perder mais nenhum vídeo. Fazendo tudo isso, vocês vão ajudar a dar mais relevância ao canal aqui no YouTube. Então, aproveitando que no mesmo dia era celebrado o dia de ler Tolkien, a editora HarperCollins Brasil aproveitou para organizar um mega evento com alguns convidados, pessoas que se inscreveram e também com seus parceiros. Estiveram lá presentes os responsáveis pela HCB, alguns membros da nossa equipe aqui do Tolkien Talk e também os outros parceiros da editora. Além disso, foi passado um vídeo maravilhoso de Ronald Kimsey falando sobre o livro Beren Luthen, pois o Ronald não pôde comparecer pessoalmente ao evento. E o Reinaldo José Lopes, que como nós já falamos aqui no canal será o tradutor de O Silmarillion, emocionou a toda a plateia com seu amor pelas obras de Tolkien. Além disso, foi divulgado qual será o outro livro que será lançado pela HCB ainda esse ano. Lembra que eu falei para vocês naquele vídeo sobre a HarperCollins Brasil que tinha mais um livro que eles pretendiam lançar agora no meio do ano? E já temos também uma notícia exclusiva sobre como eles vão fazer as capas dos livros novos. Tudo isso vocês conferem agora! O evento do último domingo aconteceu na Reserva Cultural, um conjunto de salas de cinema alternativo que fica em São Paulo, no famoso prédio da Fundação Casper Libero e da TV Gazeta, na Avenida Paulista. Marcaram presença formadores de opinião, fãs e estudiosos como o professor doutor Diego Clautal da FEI de São Paulo. O acadêmico tem experiência na área de História, Sociologia e Filosofia, com ênfase em Ciências da Religião, atuando nos temas Cristianismo, Literatura e Mitologia. Com mestrado e doutorado em Tolkien, ele comentou com o nosso Barbudo Hobbit sobre a importância do evento. Oi pessoal, estou aqui com o Diego Clautal, estudioso de Tolkien, mestre e doutor nas obras do professor. E eu queria saber, Diego, você que está acostumado nessa questão do meio acadêmico, o que você vê dessa mudança de editora e todo esse movimento de chamar as pessoas para virem em um evento? Como você vê essa nova vertente? Eu penso que é uma grande oportunidade de renovar os estudos do Tolkien aqui no Brasil. Eu acho que foi muito inteligente da Harper Collins ter feito essa aproximação com os fãs, com os estudiosos, com pessoas especialistas, tanto tradicionalmente, nós temos aí o Ronald Kiernes, quanto as questões mais recentes que estão mobilizando a sociedade, como o próprio Tolkien Talk. Então eu acho que é uma oportunidade de criar novas formas de relacionamento entre a editora e o público consumidor. Eu acho que essa é uma tendência, essa ideia da customização, da aproximação das empresas para aquele público, a partir de um perfil muito específico, esse relacionamento constante, como criar uma comunidade mesmo, artístico-literária, que está bem inspirada nas obras do Tolkien também. O espírito dele é dessa questão da comunidade, da aproximação, da amizade, de trabalhar junto. Então eu penso que é uma grande oportunidade para a gente trazer uma nova onda de interesse pelo Tolkien, pelas obras dele, pelo que ele deixou como legado artístico, legado literário, cultural. E eu só vejo com bons olhos. Eu saúdo a iniciativa e espero que todos aproveitemos dela. Com um ar intimista, o evento teve a abertura de Omar de Souza, o diretor editorial da HarperCollins Brasil. Omar comentou sobre a importância do diálogo da editora com os grandes canais, sites e grupos envolvidos ao redor das obras. Na sequência, Samuel Cotto, o gerente editorial responsável pelas obras de Tolkien no Brasil, fez comentários acerca das novas publicações e do super brinde que todos ganharam. Um kit contendo um flyer explicativo e o livro Cartas do Diabo ao seu aprendiz de C.S. Lewis, que vieram dentro de uma incrível sacola de tecido personalizada com o logo do evento. Samuel chamou atenção para o livro, que integra a coleção de C.S. Lewis lançada pela HarperCollins, dizendo que é isso que os fãs de Tolkien podem esperar para as novas edições que serão publicadas pela editora. Olhem só que lindo o trabalho de impressão com cores especiais e do acabamento da capa dura, com verniz localizado, relevo, folhas coloridas nas faces externas e lombada reforçada. E aqui vem a notícia exclusiva que o Tolkien Talk traz para você. As capas dos livros de Tolkien no Brasil, ao contrário das edições britânicas, não terão dust jacket, aquelas capas de papel que envolvem os livros, pois as impressões de alta qualidade diretamente no material rígido são mais adequadas ao gosto brasileiro e dão maior liberdade de criação gráfica. Além disso, ficamos todos sabendo que além da biografia do Carpenter, de Beren and Luthien e de O Silmarillion, o outro livro que será lançado ainda este ano pela editora aqui no Brasil será O Dom da Amizade, de Colin Duryea. Samuel Cotto chamou então um vídeo de Ronald Kirms, que falou um pouquinho sobre o que podemos esperar de Beren and Luthien, obra que está traduzindo agora. Confira o que disse o nosso mestre. Este ano vamos ter um lançamento no Brasil do livro Beren e Luthien, de J.R.R. Tolkien. Tolkien teve inspiração em uma passagem de sua própria vida para escrever Beren e Luthien. 100 anos atrás, recém-casado, ele fez uma excursão com sua esposa Edith para um bosque onde ela cantou e dançou para ele. E essa cena serviu de base para aquela em que o mortal Beren vê a elfa, a princesa élfica Luthien, cantando e dançando num bosque e ele se apaixona por ela imediatamente. O amor proibido de Beren e Luthien também teve alguma base em fatos. Quando Tolkien conheceu Edith, ele era menor de idade e o seu tutor o proibiu de ver a moça até ele fazer 21 anos. No dia seguinte, depois de fazer 21, ele viajou até onde ela morava, ela estava noiva e ele a convenceu a romper o noivado e a se casar com ele. Em uma carta de 1951, Tolkien chama esta de A Principal História do seu Marílio. O mortal proscrito, que consegue com a ajuda de Luthien uma mera donzela, apesar de ser uma elfa régia, onde todos os exércitos e guerreiros fracassaram. Ele penetra no reduto do inimigo e arranca uma da Silmarilli da coroa de ferro. E assim ele conquista a mão de Luthien e realiza-se o primeiro casamento entre mortal e imortal. Diz ainda Tolkien, como tal, a história é um poderoso romance de fadas histórico, heróico, passível de ser recebido por si só, mediante um conhecimento apenas bem geral e vago do pano de fundo. Mas é também um elo fundamental do ciclo, mesmo destituído do seu pleno significado se for retirado do lugar que ela ocupa. No túmulo do casal Tolkien, em Oxford, está escrito Edith Mary Tolkien, Luthien. John Ronald Ruel Tolkien, Beren. Na sequência, Omar de Souza fez as devidas apresentações do novo tradutor de Ocio Marillion, Reinaldo José Lopes, que tem mestrado e doutorado com foco em tradução e na obra de J.R.R. Tolkien. Além disso, é editor de ciências da Folha de São Paulo, escritor e integrante de um já tradicional e muito importante grupo de estudos tolkienianos, o site valinor.com.br. No final do evento, Reinaldo também deu uma palavrinha com a gente. Olá pessoal, estou aqui com o Reinaldo, futuro tradutor do Silmarillion, e também com o Miguel, o filhote dele aqui, que é um hobbit. Reinaldo, é uma empreitada difícil, mas a gente sabe que você é altamente qualificado para isso. Qual que é o coração do fã quando você recebeu a notícia e quais são os seus... Ah, eu vou começar do começo mesmo, eu já tenho uma ideia se eu vou pegar do meio e voltar, como que é? Demorou para cair a ficha, na verdade, porque, como eu estava contando durante a palestra, eu conversei com o Samuel, quando ele começou a me contar do projeto do Tolkien, ele contou toda a visão dele e falou, ó, eu quero saber como é que você pode colaborar. Eu falei, olha, como diz o Tolkien, quem não mira no alto não acerta nem no meio, então eu quero traduzir o Silmarillion. Aí, tudo bem, a conversa continuou, ele falou, então tá bom, é seu. Eu falei, como pode, né cara, eu devia ter pedido mais coisa. Mas, quando eu comecei a ler Tolkien, eu já tinha feito para mim mesmo uma tradução do Ainulinda ler. Começão, pegou o Começão. Exatamente, lá do Começão, do mito da criação, que é, para mim, uma das coisas mais líricas e mais bonitas do Tolkien. Então, hoje, os últimos, sei lá, 2, 3 semanas, eu tenho todo dia, antes de dormir, deitado com o Silmarillion na cama e dando uma olhadinha e lendo com aquele vagar, aquele prazer, aquela calma e vendo o que eu vou fazer nesse pedaço, nesse pedaço. Então, ainda tô no começo do Quenta Silmarillion ainda, mas é... Não é para já, né? Eu acho que eu vou começar a pegar firme nisso no segundo semestre, imagino eu. E aí vai ser pauleira. Mas vai ser um prazer imenso, vai ser muito gostoso de fazer. Bacana, porque eu também, assim, inclusive eu tenho um vídeo que fala só sobre o Ainulinda, né? Porque as pessoas têm dificuldade, quem não tem um conhecimento teórico de música, tem uma certa dificuldade. E é difícil passar essa poesia, né, do Ainulinda ali. Pois é, pois é. Eu acho que tem, se não me engano, eu preciso até procurar esse texto, tem algumas coisas do Santo Agostinho, que ele fala dessa coisa da música como um elemento da criação e tal. Acho que tem muito mito da criação bonito por aí, né, no mundo. Você tem o Gênesis, você tem o Eluma Elish lá, babilônico, você tem coisas bonitas aqui dos nossos indígenas e tal. Acho que é... Você dá uma fuçada legal para me inspirar, para pegar justamente essa visão de todos os povos sobre como o universo surgiu e a participação da divindade, né, de Deus nessa criação. Acho que vai ser bem bacana. Bacana. Então, Reinaldo, em nome de toda a equipe do nosso vlog, né, do nosso canal, de todo mundo que segue a gente, a gente quer dedicar você com toda a nossa força, que você precisar da gente, a gente tá junto, porque é uma empreitada monstruosa, é um livro pequeno fisicamente, mas... Pequeno grande livro, né, cara? Pequeno grande livro. E parabéns. Obrigado, obrigado. Valeu mesmo, estamos aí. Valeu. Obrigado. Até mais vídeo. Depois dos speeches, Samuel Cotto convidou a plateia e o pessoal da internet a fazer perguntas. E no final, nosso hobbit fechou a sessão com chave de ouro. Quero parabenizar o Reinaldo, eu conheço a sua trajetória, a gente conhece que existem vários nichos... Ah, eu sou o César, do Talking Talk, no YouTube, e o Reinaldo é de um grupo estabelecido há muitos anos, bem mais antigo, da Valinor. Todo mundo velho, meio já com dor nas costas e tal, tá difícil de trabalhar, mas... Eu tenho um pouco de dor nas costas também. E a Valinor é uma referência pra gente também, é um trabalho muito sério, parabenizo você, porque acho que só coroa uma história muito bonita. Eu tenho uma pergunta pra você e uma pequena pra Harper. A primeira é, quando você falou da Black Arrow, você deu uma engasgada? É, eu tava quase chorando, óbvio que eu tava quase chorando. Eu acho que... É, bisneto de calabres é uma desgraça. Eu acho que quando você vê esse tipo de coisa, é que você entende que a escolha foi certa. Eu acho que alguém que engasga com um trecho de livro, não precisa mais fazer entrevista, pode dar a tradução. Obrigado, porque quando você engasgou eu falei, matou a pau. É, acho que carrega o certo. Você tá querendo te levantar missões? Tô, tô. Tô, porque é uma coisa que amor não se explica. É, parabéns. Queria saber se eventualmente você pretende, no Silmarillion, colocar uma ou outra coisa pautada que sejam mais gritantes. Porque a gente sabe que o Silmarillion é um fruto de trabalho editorial. E a filiação, por exemplo, de um personagem como o Gil Gallad reverbera em muita coisa. Isso é uma caixa de verbos, né? Então, assim, se eventualmente alguma coisa muito gritante, você pretende fazer uma nota de tradutor. Não dá pra fazer muitas. Mas, por exemplo, eu acredito que a filiação de um personagem que depois vai bater no Senhor dos Anéis, requer alguma coisa. Ver History of Middle-earth, algo do gênero. Só na origem genealógica. Você pretende fazer algum highlight, assim? Algum detalhe? É uma coisa que não tinha me ocorrido, porque tem um pouco essa coisa da sacralidade do texto, tal como foi publicado originalmente. Mas, pensando dessas repercussões para o Legendário como um todo, eu acho que pode fazer sentido, sim. Acho uma ótima sugestão e acho que devemos considerar, sim. Bacana. Não, mas são pautadas mesmo, porque é um trabalho editorial, então não tem como fazer. Mas a gente vê isso porque quando nós fizemos o vídeo do Gil Gallad, existia uma enxurrada de perguntas sobre. Claro. Ele é completante com outras coisas, né? E a gente sabe que a hermenêutica, você sabe se é importante ou não, é difícil. Claro, claro. E para HarperCollins, a gente tem muito pedido do Cartas e do Atlas. Então, acho que seria interessante falar isso. Perfeito. Nesse momento, nenhum dos dois está no plano de publicações, tá? Aliás, desculpa, o Cartas está sim no plano de publicações, mas o Atlas não está nesse momento, tá? Mas o Cartas, sim, está no plano de publicações. O TT também esteve presente de maneira virtual com comentários e interagindo com vários Tolkien Talkers em tempo real pela transmissão ao vivo que a HarperCollins fez através do sistema de streaming do Facebook. Então é isso, pessoal. Como vocês podem ver, ultimamente nós estamos sendo surpreendidos a cada momento com novas notícias boas sobre as obras de Tolkien aqui no Brasil. O Tolkien Talk está fazendo seu papel nesse processo. Claro, contando com a ajuda e o apoio de todos vocês que nos assistem. E eu quero agradecer imensamente aos padrinhos e madrinhas que estão ajudando a incrementar o Tolkien Talk. Hoje quem se juntou ao nosso timaço de padrinhos foi o nosso amigo Herberson da Silva Miranda. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo. Seja você também um padrinho ou madrinha do TT e contribua para a evolução do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, se não curtiu ainda, deixe a sua curtida. Quem não se inscreveu, se inscreve e ative as notificações para ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter, o Instagram, participem lá do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Curtam também as fanpages parceiras Gandalf e o Terror das Novinha, Nerd Geek Feelings, Nerdonautas, O Hobbit e o Senhor dos Anéis e O Senhor dos Anéis da Sociedade do Anel. Se for comprar algum livro de Tolkien ou de outros autores lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso é só clicar no link que está aqui embaixo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON